Tá linda! Também com o bojo, né? A meia caça. Tudo de bom, precisa, né? E essa? Um clássico. Que linda! Essa tá super sensual, né, cara? E ao mesmo tempo mais fofa, romântica, né? Temos várias cores dela. Ai, que linda! Tem desde o de oncinha com vermelho, até os mais menininhas, mais delicadinhos. Pra quem não gosta de abusar muito. Ah, pras jovens! Pras jovens! As jeans! Que linda! Os babadinhos, né? É, e tá super linda essa peça. Muito bem! Ai, gente! Pras noivas! Pras noivas, exatamente! Um chique! E esse também é uma exclusividade da loja, esse tule em formato de flor, no sutiã. Ah, tá! Eu tô vendo as pregações aí nas mini rosinhas. É tipo uma rosinha. É tipo uma rosinha. E na calcinha também, olha que linda! Na calcinha também! Ai, branco é branco, fica tão fino, né? E nela que tá morena ainda. Nossa, pra morena é a destaca mais linda, né, cara? Destaca, fica lindo! Linda, Pri! Arrasou! Nossa! Para tudo, Pera Verde, hein, cara? Tá lindas as peças, né? Lindas as peças. Não tem erro pra você encontrar na loja Pera Verde. Tá aí no seu visor o endereço 4 de abril. Então, assim, uma loja que dá pra você ficar à vontade. Tem ali as ararinhas. Tem o sex shop. A disposição. Tem o sex shop também. É legal. Tem um pouquinho de tudo. Mais reservado, né, cara? Mais reservado. Olha que lindo! Com poás, né? É, poás com grupir. Grupir, aham. Branco preto é clássico também. Tem que ter, né? E tá delicado também, né? Tá delicado. Super delicado. Lindo, um conjuntinho aí fofo. Até pra presentear, né, cara? É, um monte de gente gosta desse conjunto pra presentear. Porque ele é delicado e não é nada. E o bóri? Olha o bóri, gente! É outro diferencial da Pera Verde, os bóris. Temos bóris rosa, verde, preto, azul, pra usar com calça jeans. Ai, que chique! Tá vindo super em alta agora. Olha que lindo! Como veste bem, modela o corpo, né, cara? Super bem, modela. Até pra usar com uma camisetinha por cima, talvez xadrez. Isso! Fica linda, né? Deixa abertinha. Ou aquele nozinho. Aquele nozinho. O bóri embaixo, arrasou. Arrasou. Ó a Pria aí, que graça! E o dourado. Dourado com renda. Com renda. Renda preta. Preta. Chique. Um charme esse daí. E esse conjunto tá mais fino, né? Tá mais fino. É pra quem gosta, não gosta, quer sair do vermelho na realidade, né? Quebrar o gelo. Quebrar o gelo. Sair do preto, do vermelho, o dourado. Doutores tradicionais, o dourado. Olha que linda. Show de bola. Como funciona, então, o esquema de condicional ou a sacoleira? O consignado, no caso. O consignado. Isso. O consignado, você passa na loja e escolhe as peças. No mínimo 20 peças. E depois de 30 dias, acerta. Ah, tá no mínimo 20 peças. 20 peças. Pode ficar um mês. Isso, um mês pra vender. A gente tem tempo especiante. Tem. E vai que nem água, né? Vai. É uma loucura. Vai. E o atacado mínimo é 10 peças. Mínimo 10 peças. E a gente troca, vai trocando também. Ai, que gostoso. Pra sempre ter como vender, né? Nunca é demais, né? Uma lingerie. Olha que graça. Esse daí também, basiquinho pro dia a dia, né? É, a gente mostrou jeans, esse daí já tá num tecido mais... O cotton. Cotton. Ai, cotton. Olha. E o cinza é bom que não aparece no branco. É sensosa, né? Verdade. Também fica neutro. Fugir do chocolate um pouco, né? Verdade. Sempre, né? Chocolate, chocolate cor de pele. E o pretinho básico. O pretinho básico tem que ter, né? Com detalhinho em tule, na alcinha, babadinho. Preto. Lacinho. Romântico. Romântico. Basiquinho, mas sempre romântico, né? E sempre romântico. É, todas as peças que foram mostradas tem um detalhe especial, né? Sempre tem que ter o detalhe, né? Senão fica... Não perde a graça. Perde a graça. Fica enjoativo até, né? Sempre tem a mesma coisa. Olha aí, os preços da Beira Verde são imbatíveis, gente. Sério, você tem que ligar lá ou passar lá, né? Ir pessoalmente na loja e conferir. Olha só, agora todas juntas, as três que arrasaram nos motelitos aí de Langeviz. Quero agradecer você, viu, Carlos? Ai, obrigada. E lembrar que a gente vai fazer um sorteio no próximo bloco, né? Um conjunto. Um conjunto. E nos próximos três programas de quarta-feira, mais três conjuntos. Ai, que gostoso. Um mês, então. Um mês de Beira Verde. Beira Verde. As quartas-feiras do programa. Chique, amor. Certo? Obrigada. Obrigada, eu. Obrigada, meninas. E Tuti R. Obrigada, Ká. Olha só. Tuti, você tá chique, hein? Você já tava lindão com essa roupa. Com esse óculos, então, você abalou. Eu vi a roupa. Eu gostei, viu? Novidade. Novidade? Conta pra nós. O recadinho da Bali. Bali Rali? Bali Rali. Então, Glauber entrou no esquema, você também, Tuti? Fiquei com inveja. Ah, tô entendendo. Fiquei com inveja do Glauber e eu falei, eu quero também vestir Bali Rali. Tá certo. Ó, eu tô vestindo não só a camisete, mas também a calça. Ah, vem aqui, dá pra mostrar? Dá. Ó, aqui o Tuti R, ó, que chique. Tá de camiseta da Santa Mora. Camisa. Camisete. Camisete. Santa Mora e calça Santa Mora. Calça jean Santa Mora. Bali Rali. Ó, vem o concurso aí. Garota e garota Bali Rali. Semana que vem, dia 20 e 9. E quem quiser tá adquirindo os convites, deixa eu divulgar aqui, ó, 7 reais, tá? Os ingressos na loja Bali Rali, que fica na São Luís. E o evento acontece no próximo sábado, dia 29, às 20 horas, lá no ginásio do Iara Clube. Tá? Vocês todos estão convidados. Mais um intervalinho, Tuti R? Maíra, eu posso só falar o preço dessa calça? Pode. Posso falar que eu gostei muito o preço dessa calça? Pode falar. 79,90. 79,90 estilosérrima. E Santa Mora é uma bela de uma marca, viu? Essa aqui é minha, não levou. Sério mesmo? Arrasou, Tuti. Obrigada, Mariana, Sil. Beijo pra vocês, tá? Então, ai, esse intervalo, diretão? Melhor assim. Melhor assim, ué. Tem outros filhos de Ina Geina? Tuti R, Tuti R. É que falaram que eu tinha que fazer blocos de 15 minutos e depois intervalinhos. Vamos direto, então. Direção tá mandando. Vamos cumprir. Ó, deixa eu agradecer, então, os meus patrocinadores que me produzem, mostrar os acessórios. Ó, eu tô de dourado, né? Então, deixa eu agradecer a primeira roupa, depois o complemento aqui nos acessórios. A gente misturou o dourado, né? Que é da Emporium, moda feminina. Gente, tá tudo de bom esse paetê. De um ombro só, ó, todo babadinho, caidinho aqui, curtinho. Tá lindo, amei esse modelo. A Cecília sempre se supera, né? Ao escolher os meus looks aqui pro programa. Ela é uma linda. Layara, beijo pra você. Boa recuperação. Beijo pra Lauane, pra família Empório, que fica na rua São Luís, tá? Preço, gente, menos de 100 reais, tá? Esse vestido lindíssimo de paetês. Acessórios. Roberto Joias, deixa eu agradecer aqui. Lembrar que chegaram muitas novidades na loja da Roberto Joias. E mostrar o meu brinco pra compor aqui também. Também eu joguei um coral com uma dripérola, tá? Roberto Joias. Quero agradecer também Lily Shoes com os meus calçados. Lá na esquininha do Esmeralda Shopping no cinema ali, você encontra a Lily Shoes. Olha isso. Para tudo, gente. Essa meia pata enorme com esse detalhe em dourado, né? Pra combinar aí com o meu look saltão. E muito confortável, porque tem essa plataforma aí grande. Lily Shoes, lá no Esmeralda Shopping. E quero agradecer Leandro Gustavo, que sempre, né? Carinhosamente me produz aí, faz meu cabelo. Marcelinho. Givão Williams também. Aí tem o telefone pra você agendar um horário com o Leandro. Tem casamento, tem formatura, tem evento. Faz um penteado, faz uma escova, uma hidratação. Givão Williams, arrada na maquiagem. É a minha produção, meus amigos e parceiros. Leandro Gustavo, Givão Williams, tá? Um beijo bem carinhoso pra vocês. Obrigada, tá? Ó, seguinte. Ainda agradecendo, né? Quero falar do Colégio Cristo Rei, que tem educação cidadã, sistema ângulo de ensino. Pra quem quiser conhecer, matricular o seu filho, aproveitar aí o finalzinho de ano. Tá decidindo ainda que escola seu filho estudar? Vai uma dica, Colégio Cristo Rei. Acesse o site pra você conhecer melhor aí o Colégio Cristo Rei, né? Toda a programação do Colégio ao longo do ano. CristoRei.com.br É educação cidadã do mini maternal ao pré-vestibular, tá? E é isso aí. Quero mandar um beijo pra Mirtes, pro Edio e pra toda a equipe do Cristo. Eu vou agora, como a gente vai direto, finalizar aqui então com os últimos sorteios. Pra depois a gente conferir aí o trechinho do jantar, né? Da POSP e também da Academia de Esbel. Temos aí Pera Verde, né? O conjunto. E vai para Maria Isabel Alexandre, do Vila Altaneira, 0264. Maria Isabel, parabéns. Você ganhou Pera Verde, um conjunto, hein? Chiquérrimo. Carlota Joaquina, na Rua das Turmalinas, número 190. Ela está de volta. Rosana Rosa, do Monte Castelo, 812. Rosana, parabéns. Ganhou brinde da Carlota. Tem brinde da Mamoça também, na Rua das Turquesas. Moda feminina. Vai para Marlena Figueira, do Marisabel, 5104. Marlena, parabéns. Você ganhou Mamoça. Tem agora a Dona Onça, ela vai te pegar. Fica na esquina da 9 de julho com a 15 de novembro, 20%. Vai para Neuza Queiroz, do Cascata, 9175. Neuza Queiroz, parabéns. Ganhou desconto da Dona Onça. Tem desconto agora da Petit Pompom, que é moda infantil lá na Bandeirantes. Vai para Juliana Gomes, do Fragata, 8097. Ju, parabéns. Você ganhou Petit Pompom, tá? Tem mais participações, vou jogar aqui. O Rogério acabou de trazer. Tem G-Store agora. Sua primeira grande marca na rotatória ali do MAC, também no Esmeralda Shopping. É desconto. Antônio Rodrigues, do Aquários, 3185. Parabéns, Antônio. Ganhou o desconto da G-Store. E para finalizar, tem desconto da Emporium. Emporium Moda Feminina, que está me vestindo essa semana. Gente, lembrando, fica na São Luís, da Emporium, tá? Andrei Ângelo, do Centro, 21, 29. Andrei, parabéns. Você ganhou desconto da Emporium. Maravilha. A gente vai agora conferir o clipezinho da festa da POS, que aconteceu na última sexta-feira, dia 14 de outubro, lá na ABB, em comemoração ao Dia dos Professores, no dia 15. Eu vou soltar sim, gente. É que eu prometi e promessa ter que cumprir, né? Então, aconteceu no dia 14, sexta-feira, lá na ABB. Quero agradecer de coração a Marinês, o Juvenal, toda a equipe da POS, que me convidaram, fizeram questão que eu estivesse no evento mais uma vez. A POS, confiram. A POS, o Juvenal, toda a equipe da POS, que me convidaram. Viva o professor Marilhense, professor de Estado de São Paulo. Se espalhar na plantação. Eu te asseguro, não chore, não rio, eu vou pra ele meu coração. Eu te asseguro, não chore, não rio, eu vou pra ele meu coração. É ótimo, é uma oportunidade, inclusive, de nós nos vermos. E quando a gente aposenta, você fica meio longe, né? Da escola, dos colegas. Então, é um momento especial, não só de comemoração pra nós, como nos vermos novamente, saber das novidades. A gente gosta muito, né? Porque é uma vez por ano que a gente tem essa oportunidade, né? Faço parte da diretoria, da organização, e a gente batalha pra dar tudo certo, né? Pra agradar os colegas que a gente vê. Aqui é um ponto de encontro de colegas aposentados que também a gente não encontra há muito tempo, né? Muito importante essa confraternização, a gente rever os amigos, né? Numa festa tão bonita como essa, que não pode ser esquecida o dia do professor. E você, vice-diretora, tem uma responsabilidade maior ainda, né? Você me fala, e da Escola Geraldo Zancopé. Eu adoro o que eu faço, também tô quase me aposentando, né? E com muito orgulho ser professora. Quanto a nossa sociedade, toda ela, não apenas os professores, ela não tomar consciência de que a sociedade brasileira só será uma sociedade melhor, mais respeitável e mais condizente com aquilo que a gente imagina, isso só acontecerá quando nós tivermos professores mais capacitados. E pra isso a gente precisa de uma série de outros fatores. Melhoria nos salários, valorização, condições de trabalho. Enfim, a sociedade, não apenas os professores, tem que entender que...